Melhora vale dois pontos, mudança vale 20 e a transformação vale mil, se fosse ranquear. Na transformação, você anula a fase anterior. Você põe na sua cabeça, não tem como voltar. Vou dar um exemplo. Se era a série T, você falou, vou prosperar empreendendo. No processo de melhora, você só acredita que vai acontecer, aí logo em você já fica com medo de novo, vê o que é tanto de boleto. Aí você pensa assim, eu vou voltar atrás. Ou seja, só teve um pico de melhora e volta. No processo de mudança, você já muda, sai, não, vou sair do emprego. Vai empreender, quebra a cara e fala, estou voltando aí, patrão. Essa é a mudança. A mudança garante o seguinte, está aberta a devolução, a fase anterior. Na melhora é só um pico emocional na mudança. Mesmo que seja curta, média ou longo prazo, você vai voltar porque você não afundou a ponte, você não explodiu a ponte, você não afundou o barco, você não eliminou a saída de onde você veio. E aí